Bora lá? Vamos fazer a correção agora do nosso trabalho. Primeiro eu vou passar o que eu dei no caderno, tá? A pequena revisãozinha. Ela é pequena, tem dois exercícios só. Dois não, tem três, mas é pequenininho, tá? Então vamos lá. Colocou seu cabeçalho, se não colocou, coloca. Não esquece a data de hoje, 14 de setembro, certo? No caderno de geografia, hein, gente? Vamos revisar. Pula a linha sempre, não esquece. Número um, responda. Pula uma linha, letra A. Lá na letra A, eu botei uma perguntinha. O que é comércio? O que é comércio? Aí você pode pular aí umas duas ou três linhas, responder e voltar, tá bom? Tô aguardando. Bom, já deu tempo, você já deve deixar o cabeçalho pronto. Vamos lá, então. O que é comércio? Comércio é a atividade econômica que vende, compra ou troca mercadoria. Tinha, eu botei de outra forma, mas tá dentro do que eu falei agora? Se não tá aí, você pode apagar e consertar, tá? Então vamos lá. Comércio é o quê? É a atividade econômica que vende, compra ou troca. O que é comércio é a atividade econômica que vende, compra ou troca mercadorias. Vamos para a letra B. Na letra B, eu perguntei que setor da economia essa atividade caracteriza. Aí alguém fala assim, mas isso é difícil, você não botou isso não. Se você ler o texto com atenção, você consegue identificar, mas eu vou ajudar vocês. Quando nós estudamos lá no início do bimestre, falando sobre o comércio, né? Falando sobre as mercadorias, falando sobre os produtos, aí o bem de consumo, nós vimos que o comércio é alguma coisa sobre isso. O comércio, quando ele faz aí os produtos, quando tem toda aquela parte de compra e venda, é do comércio para quem? Para quem tá comprando. Então quem compra somos nós, que somos os consumidores finais, tá? Que setor da economia, essa, ficou pra cima ali, deu uma subidinha. Então, essa atividade caracteriza, essa atividade caracteriza. Então, dá uma paradinha, copia e volta. Copiou? Foi? Então, é o comércio, o comércio para o consumidor final. Quem é o consumidor final? Nós. E a letra C, já vou botar aqui também, por uma linha aí, letra C. O comércio está presente em quais zonas? Essa é fácil. O comércio está presente em quais zonas? Quais são as zonas que nós conhecemos aí de localização das populações? Lembrou? Se você não conseguiu ainda copiar, você dá uma paradinha e volta, tá? Vamos lá, então. O comércio está presente em quais zonas? Nas zonas rurais e urbanas. Essas são as zonas que nós conhecemos, tá? Ou urbanas e rurais. A ordem não tem problema não, tá? Vamos no número dois agora. Número dois. Cite nomes de produtos vindos da pecuária. Fácil. A gente sabe que a pecuária é a parte que estuda aí os animais, né? que trabalha com os animais, quer dizer, né? Cite nomes de produtos vindos da pecuária. Isso. Se a gente sabe que a pecuária trabalha com animais, que produtos vem dos animais aí para nós? E isso, copiou, se não copiou dá uma paradinha. Vamos para a resposta agora, tá? Então, nós podemos ter aí produtos. O mel, que veio das abelhas. A carne, que vem de todos os animais que a gente pode consumir. Porco, vaca, galinha, peixe. A pecuária. Olha, os ovos, a gordura, a pele de alguns animais também é utilizada, tá? É isso aí. Vou botar o enunciado do número três já de uma vez aqui, porque o número três é um pouquinho grande, então fica mais fácil, tá? Vou botar aqui, porque eu vou ter que apagar depois. Aqui, ó. Número três. Pula uma linha aí. Número três. Complete as frases. Tá tudo no roteiro, tá? Complete as frases com as palavras. Com as palavras. Que palavras? Essas palavras que estão aí. Extrativas. E... Só para poder escrever. Não vai sair da frente. Vens de consumo. Você pode fazer um quadrinho em volta. Ui. Isso. Bom, vamos para a letra A. Na letra A, eu botei assim. Ás. As... Indústrias... Indústrias... Vou ligar para a resposta. São... Aquelas... Que... Fabricam... Fabricam... Produtos... Para... Produtos para o... Consumidor... Consumidor... Em geral. Pula aí umas duas linhas para não ficar embolado e bota a letra B. As indústrias... Vou dar uma resposta. São... Aquelas que retiram... Que retiram... Da... Natureza... Da natureza a... Matéria... Prima... De... Vários... Produtos... Então copia e responde. De onde eu posso achar isso aí? Lá em bens de consumo. Por ali. Para o vídeo, copia e volta. Parou. Voltou. Isso aí. Então primeiro aqui ó. As indústrias... Aqui tinha um D. Desculpa. As indústrias D. Desculpa. As indústrias D. Bens de consumo... São aquelas que fabricam produtos para o consumidor em geral. E as indústrias... Estrativas... Estrativas... São aquelas que retiram da natureza... Já está falando ó. São aquelas que retiram da natureza a matéria-prima de vários produtos. Estrativas. E as de bens de consumo são as que fabricam os produtos. Estrativas. Isso aí. Agora nós vamos para a correção do nosso livro. Vamos lá então agora no nosso livro. Lá na página 96. Número 1. Encontre a resposta adequada para cada pergunta e forme pares relacionando as letras e números. Então vocês vão botar aí ó. Tem letra e números já arrumadinho aí. Lá embaixo tem uns quadrinhos do lado da menina. O que é cartografia? Aí você vai me dizer. Cartografia. Fenômenos físicos e sociais? Não. É a ciência responsável pelo estudo? Pela preparação? É. Aí você vai botar no quadrinho lá embaixo perto da menina. Tem dois quadrinhos. Vocês vão botar. A. 1. Que é o que é a cartografia. E B. Que é a resposta. Segunda pergunta ali. O que são mapas e plantas baixas? Mapas e plantas baixas são representações obtidas por meio de projeções de todo espaço terrestre ou de parte dele. Então vai ficar na segunda resposta 2 e D. Na terceira resposta. As informações registradas nos mapas são relativas a que? Aí embaixo aqui no quadradinho vai ficar 3 e A. No outro quadradinho vai ficar 4. Como a cartografia utiliza os mapas? Como forma de representar e registrar. Então vai ficar letra C. E o último que é 5. A gente já sabe que é 5 e E. É isso aí. Tá? Já vamos passar para a página 97. Vou fazer aqui do lado. Para não precisar parar e apagar. Na página 97 nós temos aí. Nas imagens abaixo podemos observar dois recursos importantes para a construção de mapas. Aí tem uma foto do planeta por fora e essa foto foi tirada como? E uma foto aí de uma planície foi tirada também de uma forma específica. Que recursos são esses? Bom, nós temos aí o satélite e o avião. Então a segunda foto foi tirada através de um avião. E a primeira foto que foi tirada do planeta é o satélite. Então na letra A, esse aqui é o número 2. Letra A. São o satélite e o avião. Tirando. Tirando. Fotos. Aéreas. Essa é a letra A. A. A letra B. Qual desses recursos tira fotos mais amplas da área? O satélite. Então letra B. Satélite. A letra B. 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 A formação da imagem. Imagem que será o mapa, tá? Então é isso aí. Agora a gente vai fazer a página 98. Bom, lá na página 98 nós temos o mapa. E tá pedindo assim, observe os mapas a seguir e escreva qual é o tema tratado em cada um deles. Bom, cada um desses mapas aí vai tratar uma coisa. Seja o político, seja a vegetação, seja o clima, a hidrografia, tá? A gente vai ver aí. Então eu vou botar aqui. Uma divisão assim, pra vocês saberem. Primeiro, segundo, terceiro, quarto. Então no primeiro mapa aí, nós estamos tratando da vegetação. É o mapa da vegetação do Brasil. O segundo mapa é o mapa do clima do Brasil. O outro mapa aí, nós vamos ver, é o mapa da hidrografia. Hidrografia, pra quem não sabe, são os rios, as lagoas, onde existe água, tá? E o último mapa é a divisão política, que a gente já viu, a gente já estudou, esse ano mesmo. Divisão política. Agora vamos ver aí a página 99, que tá pequenininha também. Página 99, já vou botar aqui o número 4 e o número 5. Dá pra gente fazer os dois. Então o número 4, nós temos aí, numera a segunda coluna de acordo com a primeira. É só você saber aí a sequência. Então eu vou botar aqui, primeiro assim. São 5 quadrinhos. São 6 quadrinhos. Então o que a gente vai fazer aí? Vamos ler, né? Símbolos. Símbolos são o quê? Em forma que está registrado no mapa? Não. Então símbolos são ícones, desenhos, imagens, cores. Isso é sobre as legendas. Então o símbolo vai ser aqui no terceiro quadradinho. Data. Indica quando o mapa foi elaborado. Aqui embaixo. Título. Informa o que está registrado no mapa. Orientação espacial. Indica a direção dos pontos cardeais. Legenda. Indica o significado dos símbolos utilizados no mapa. E o número 6. A escala indica a relação entre o tamanho e o espaço real aí. Número 5. Pesquise o que representa cada mapa abaixo e faça a relação correta entre as colunas. Então nós temos dois, quatro, sete quadradinhos aí. Então vamos botar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 3, 4, 3, 5, 4, 3, 4, 4, 3, 4, 2, 2, 3, 2, 2, 3, 2, 3. 5, 3, 4, 3. Mapa da vegetação. Então, essa sequência de numeração aí, que é em letras, vai ficar. Mapa que representa as unidades de relevo da região. Está falando. Mapa do relevo. Letra C. Vai ficar C, F, D, G, A, E e B. Essa é a sequência, tá? Muito bem. Agora nós vamos para a página 100. Certo? Página 100. A página 100, nós temos aí o número 6. Bem aqui em cima. Gente, já está fácil. Localiza e circula as legendas dos mapas. Vocês vão circular aí. Eu não tenho muito como fazer isso aqui e ali. Mas vocês vão circular essa parte aí, ó. Tá? O textozinho aí, a legenda do mapa. Nos dois mapas. Em um tem duas legendas e no primeiro tem uma. Certo? Então, número 7. Número 7. Leia afirmativas e escreva no retângulo. Concordo ou discordo? Então, letra A. Letra A. Os mapas são importantes fontes de informação sobre os diferentes espaços. Concordo. Verdadeiro. Concordo. Letra B. No mapa, sempre encontramos símbolos. Concordo. Tá certo isso aí? Concordo. Letra C. A ciência que estuda organização, preparação e interpretação dos mapas é a astrografia. Discordo. Não existe isso. Discordo. É cartografia. E a letra D. Na letra D, os mapas e as plantas baixas são representações no plano da superfície da Terra. Concordo. Tá certo? Concordo. Muito bem. Vamos fazer o número 8 aqui do ladinho que já dá. Gente, lembrando, o número 6 não tá aqui. Porque é pra você circular aí, tá? As legendas que é fácil de você encontrar. Não é difícil não. Encontre no texto o significado original da palavra mapa e escreva nas linhas abaixo. Bom, tá lá na página, pra quem não encontrou, tá lá na página 95, lá embaixo, na curiosidade. A palavra mapa significa toalha de mesa. A palavra mapa, já vou sair da frente. Significa... Toalha de mesa. Fácil. Não tá difícil não. Viu? Como eu falei que era rapidinho. Agora nós vamos para a página 102. Por que 102? Porque 101 é resposta pessoal, tá? Então nós vamos pra 102. Vamos lá, então. Eu disse pra vocês lá na explicação do trabalho que quando nós fossemos fazer a correção, eu ia só falar pra vocês as cores, porque eu não tenho como fazer aqui, tá? Então vamos só confirmar aí as cores certinho, o nome das localidades. Bom, pinte o mapa de acordo com a legenda. Então, nós temos Roraima, Amapá, Amazonas, Pará, Acre, Rondônia e Tocantins. Todos esses lugares vocês vão pintar de vermelho. Roraima, Amapá, Amazonas, Pará, Acre, Rondônia e Tocantins. Eu vou querer ver, quem tiver comigo no chat, eu vou querer ver lá, tá? Na chamada de vídeo, se pintou certinho. Aí eu chamo e peço pra me mostrar. Vamos lá. Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia, Verde. Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo, Amarelo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, de Roxo e o Distrito Federal de Laranja. Aí alguém me fala assim, tia, mas o Distrito Federal tá dentro de Goiás que já foi pintado lá em cima de azul. Então, o Distrito Federal é a estrelinha, então só a parte da estrelinha você vai pintar de laranja, tá? Então, a gente vai perceber aí que o mapa foi dividido em regiões e vocês tinham que ter pintado ele de acordo com as regiões. Então, ia ficar uma divisão mais ou menos assim nas cores que estão no seu livro, tá? Tá vendo aqui, ó, bem no meinho, o Distrito Federal tá branco. Então, lá vocês vão pintar de laranja. É isso que é pra fazer, tá bom? Então, gente, ó, foi muito bom a gente ter estudado Geografia também, que eu acho legal aí a parte dos mapas. Apesar de, né, eu gostar mais de História e Português, mas a gente se diverte aí um pouquinho. Um beijinho pra vocês, até a aula de amanhã. Já se preparem também que amanhã a gente vai ter o estudo do livro para didático e revisão de português, tá? Um beijo, até amanhã, fiquem com Jesus!